Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do canal Corretor, sejam muito bem-vindos. Eu quero aproveitar aqui, você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não ativou as notificações, pausa aqui esse vídeo agora, por favor, e vem com a gente. Coloca aí, porque sempre, toda semana a gente está colocando conteúdo novo aqui para vocês, corretores e seguros, sobre seguros pessoais, corretagens, vendas, então assim, não fique de fora, tá bom? Então, venha acompanhar com a gente aqui, todo o repertório que nós estamos disponibilizando, especialmente para vocês. E o nosso tema hoje é, como vender seguro de vida individual, utilizando o código civil. Legal, né? E ó, eu até coloquei a minha colinha aqui para ler exatamente o artigo que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. Então é o artigo 794, e ele diz o seguinte, Olha que interessante esse artigo aqui, o que a lei traz para a gente. Se você é corretor, você é corretora de seguros, já se deparou, ou está fazendo um trabalho de planejamento, de prospecção aí, e já sabe que possivelmente os clientes que você vai abordar são clientes com uma classe média alta. Clientes, a gente fala aí, clientes A, clientes B, enfim. São clientes que têm uma remuneração muito elevada, têm muitos bens, têm muitos patrimônios. Esse artigo aqui, ele pode te ajudar demais. Sabe por quê? No momento que você estiver vendendo um seguro de vida individual para esse cliente, pode ser que esse cliente pense assim, ó, Poxa, não, mas eu já tenho bastante dinheiro guardado, eu tenho muitos bens, eu não preciso de um seguro de vida. Obviamente que tem outras formas da gente contornar e neutralizar essa objeção, né? Porque nem todo mundo aí está respaldado, seguro de que não vai acontecer, pode acontecer alguns imprevistos aí em relação à doença, acidente, mas o vídeo de hoje não é para falar disso. É para trazer aqui o artigo 794 como um argumento muito forte de venda para vocês. justamente por conta desse patrimônio, desse dinheiro que eventualmente essa pessoa tenha guardado. E aí, qual é o grande lance? Essa pessoa que vai fechar um seguro com você, que tem essa característica, quando ela não estiver mais aqui com a gente, quando ela vier a faltar, quando ela estiver ausente, quando ela tiver uma morte prematura, se ela tiver uma morte prematura, o que vai acontecer? Todos esses bens aí, o dinheiro que está no banco, etc e tal, as pessoas que ficarem ali, os beneficiários indicados, por exemplo, ou se não tem nenhum beneficiário indicado, se não tem nenhum seguro ali, os herdeiros legais dessa pessoa, só vai conseguir fazendo o inventário. Se ela não fizer o inventário, esse dinheiro, esses patrimônios aí podem ficar, por muitos e muitos anos, parado. Eu conheço pessoas que ficaram, na verdade, conheci uma pessoa que ficou 20 anos com tudo parado, porque não tinha dinheiro para fazer o inventário. E aqui que vem o pulo do gato. É justamente você oferecer uma solução e que dentro desta solução, uma das coisas é o seguinte, é você colocar um valor de cobertura, de morte, por exemplo, que vai corresponder ao total de custos das despesas que quem ficar, terá o inventário. Bom, André, mas qual que é o valor deste capital? Eu não posso falar um valor exato aqui para vocês, porque depende de cada estado, tem umas taxas diferenciadas. O que eu posso trazer aqui como recomendação, tá bom? Uma média. Então é importante você verificar no estado aí, na região que você mora, aí você pode ter o valor exato. Mas como média, você pode trabalhar aí entre 10% a 15% do total de patrimônio que essa pessoa tem. Então, vou dar um exemplo. Imagina só que a pessoa tem ali um total de patrimônio de 1 milhão. É 1 milhão. Total de patrimônio. Qual é o valor do capital segurado para a morte que eu vou colocar ali? 150 mil reais. Estou sendo bastante conservador, mas eu sei que esses 150 mil reais, quando acontecer a morte do segurado, a seguradora vai indenizar o beneficiário indicado ou os herdeiros legais e essa pessoa vai poder pegar esse dinheiro e fazer todo o inventário com uma tranquilidade, com todos os custos, com advogado, com taxas, etc. Então, fica a dica aqui de como você pode utilizar o artigo 794 do Código Civil para vender seguro de vida. Legal? Espero vocês aí no próximo conteúdo. Valeu!